Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite e esse vídeo aqui é bem rapidinho, só dando algumas dicas para vocês de como completar mais facilmente os três desafios liberados hoje aí do evento Fortnite Pesadelos. Olhem só, o primeiro desafio é para você tornar-se uma sombra três vezes. Bom, pra você virar uma sombra, basta você morrer, literalmente. É só você jogar o modo solo duplo esquadrão, é casual, e quando você morre, você vira uma sombra, ou seja, é só você morrer três vezes, em três partidas diferentes, que você completa o desafio. Só que um detalhe importante é que esse desafio, aparentemente, ele buga de vez em quando, tá? Às vezes, quando você morre, vira uma sombra, não conta no desafio, então isso, né, tá atrapalhando um pouco pra galera resolver facilmente. Os outros dois desafios, você resolve da mesma maneira. Olhem só, um deles é para você percorrer os 100 metros em uma vassoura de bruxa. Você encontra as vassouras de bruxa, também os doces, né, aí nas cabanas de bruxa que foram colocadas hoje no mapa. E foram colocadas cinco cabanas, que eu estou mostrando o local exato, aí na tela para vocês. Então, é só você visitar uma dessas cinco cabanas, que ali você encontra várias vassouras, como estou demonstrando no vídeo. É só você percorrer os 100 metros, né, utilizando ela, muito fácil. E o último desafio, para você comer 25 doces, que você também pode encontrar nessas cabanas de bruxa. Os doces ficam dentro de uns potinhos, é só você destruir os potinhos, né, como estou demonstrando no vídeo, que os doces, né, eles saem do pote, você pode consumir, e você completa o desafio, né, muito de boas também. Lembrando que o desafio do doce, né, você pode fazer com seus amigos no modo esquadrão, que você faz mais rápido ainda, beleza? Então é isso, mano, se você gostou do vídeo, e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Fui!